Você morre ou você come? Eu não morri nem comi, eu fiz amizade com a fome. Vai, vai lá, não tenha medo do pior, eu sei que tudo vai mudar. E foi emoção pura, chororô, ao encontrar o Lucas cantando junto com o Projota, Moleque de Vila. E Juliette se emocionou muito ao rever o Lucas e disse que quer abraçar ele. Ele sofreu muito, ela também sofreu muito com a saída deles. Fiquem ligadinhos que já já tem mais vídeos aqui. A gente vai postar tudo sobre a grande campeã Juliette Freire, que vai estar na rede BBB já já com Ana Clara. Até agora não caiu a ficha, ela está chocada e já já vou postar a reação dela e dos famosos ao ver que ela é a grande campeã dessa temporada. Vou confessar pra vocês que eu me emocionei, chorei aqui. Comenta aqui se você gostou, curtiu e se você chorou também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho